Deixa eu te perguntar, você já certificou imóvel rural? Eu sei que você já deve ser credenciado ao INCRO, você está estudando, está se preparando para se credenciar. Mas você já certificou imóvel rural? Você já viu exatamente como é a certificação de imóvel rural? Pois bem, meu nome é Murilo, eu sou da Engenharia SS Engenharia e eu quero te convidar para o nosso evento gratuito. A gente vai certificar o imóvel rural no YouTube. Você vai ver ao vivo nossa tela do CIGEP, a gente vai abrir nossa tela do CIGEP, você vai ver cada botão que a gente aperta, você vai ver o preenchimento da tela UDS, tudo ao vivo, você vai poder interagir, mandar suas dúvidas na nossa tela do CIGEP. Vai ser no nosso canal do YouTube, na próxima quinta-feira, dia 13, às 20 horas. E eu vou te dar mais uma ajuda. Eu vou deixar um link aqui para você clicar no Saiba Mais, você vai cair em uma página e você vai se inscrever para você ser avisado antes dessa live começar, para você não perder o link. Clica aqui no Saiba Mais para se inscrever para a nossa live ao vivo. Clica aqui no Saiba Mais para se inscrever para a nossa live.